Verde e amarelo, amarelo e azul. O maior estádio de Mato Grosso ganha novas cores, ganha novos torcedores. Vai se chamar Vitória porque o pai dela está jogando aí o Cristiano Milhomi, vai chamar Vitória pelo Vitória do Barra! É o Vitória do Barra! O Clube do Coração pode ser o Barra ou o Cuiabá. O lado da arquibancada pode ser diferente, mas o desejo dos torcedores é o mesmo. Nós viajamos 600 quilômetros para poder ser campeão aqui em Cuiabá, porque o Cuiabá não é 27 cabeças não. O Cuiabá vai ser vice? Não, vamos ser campeão e vamos comemorar e dependendo de vice ou não, eles vão embora hoje meio triste, mas o que valeu é a festa da torcida. Final de cores e caras diferentes. Garotos talentosos, determinados. No gramado, o torcedor vê 22 guerreiros. Na lateral, Oscar Conrado e Cocão gritam, empurram os jogadores, mas eles não resistem e explodem. É a fúria pelo melhor futebol. A seriedade e a bravura são tamanhos que alguns exageram. Aí é preciso ter braço forte. Não é só a violência de um lance que pode barrar uma jogada. O imenso gramado também se torna o forte adversário. Apesar de alguma diferenciação das dimensões, o trabalho foi adaptado para correr tanto em estados menores quanto maiores. Mas quem não descansa são os torcedores. Cada um, a sua maneira, manda o recado. O que você tem dentro dessa mala aí? Aqui é o galo de briga. Nós viemos buscar o Cuiabá e vamos levar ele aqui dentro. Já está amarrado, não vai sair mais não. Esse galo eu vou dar para o presidente da Federação Mato Grossense, que ele merece. E vamos ser campeão, se Deus quiser. Olê, olê, olê! É a nova e velha geração unidas pelo resgate do futebol mato-grossense. O futebol é a alegria do povo. Eu estou aqui torcendo para o Cuiabá com muita alegria, trazendo a bandeira do operário, vestindo a camisa do operário. Porque o futebol é o esporte, é alegre, é o esporte de todos. A senhora muda de time? Não, de jeito nenhum. Nem de camisa. A paixão não tem idade, não tem limites, seja na bola dividida ou num reflexo sob a trave. O futebol arte das décadas de 70 e 80 deixava a casa cheia, mas a decadência marcou a crise nos gramados do Estado. Surge agora uma nova geração, um novo caminho a ser percorrido. É claro que tropeços vão existir, mas quem sabe, em novos clubes, o futuro traçado seja diferente. Tem muita coisa para melhorar, a federação tem condições de melhorar e o campeonato esse ano foi, para nós, um dos melhores. Numa disputa, é normal termos vencedores e perdedores. Ainda mais quando está em jogo um título estadual. Vamos dar uma soltadinha aí, vamos dançar um pouquinho. É campeão lá, vamos dançar um pouquinho aí. É campeão! A tristeza de quem não atingiu a meta estabelecida é evidente. Mas não tem choro e sim cabeça erguida. Valorizamos também a vitória do Cuiabá, claro. A nossa equipe fez uma grande partida. Pena que não tivemos a sorte. O caçula campeão sabe que a caminhada não terminou. Consciente, sabe que outros desafios estão por vir. Cuiabá, rumo a Tóquio! A nossa luta agora é conseguir a Série C. Planos de um lado, espírito esportivo de outro. Que eles tenham bom resultado nessa Copa do Brasil. E que eles cheguem e façam bom futebol na Copa do Brasil, sim. Em nome de Jesus. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. E levante o nome de Mato Grosso, bem alto. Trabalho sério, estádio colorido, torcedores contentes, jogadores realizados. Será essa a nova fórmula para o futebol em nosso estado? Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Eu saio daqui, eu quero abençoá-los em nome de Jesus Cristo.